Coreia do Sul de olho na Lua. É amanhã que o país asiático deve enviar a primeira sonda lunar para pesquisar o nosso satélite natural. A missão conta com a parceria de outros países e custou aproximadamente 200 milhões de dólares. Vamos acompanhar. A Coreia do Sul aos poucos vem amadurecendo a participação no cenário astronômico. E esta quinta-feira vai ser um dia importante para o país asiático. Isso porque os pesquisadores sul-coreanos vão enviar a primeira sonda lunar ao espaço. A missão conta com parceria de agências estrangeiras e vai enviar o orbitador Coreia Pathfinder Lunar Orbiter, também conhecido como Danuri. Também vão estar a bordo do foguete da SpaceX Falcon 9 outros equipamentos coreanos e norte-americanos. A previsão é de que o lançamento ocorra às 8h08 da noite pelo horário de Brasília, da plataforma 40 em Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. A missão custou aproximadamente 200 milhões de dólares. E se tudo der certo, os equipamentos devem chegar à órbita da Lua no dia 16 de dezembro. A intenção é que a sonda permaneça a 100 quilômetros acima da superfície lunar por cerca de um ano, para que os cientistas consigam informações robustas sobre a Lua. O grande diferencial promovido pelo orbitador coreano é a câmera polatimétrica grande-angular. Ela será responsável por captar a polarização da luz solar, refletida em vários ângulos das partículas da superfície lunar, revelando detalhes sobre quase toda a Lua. Além do orbitador coreano, há outros seis instrumentos a bordo. Cinco deles foram desenvolvidos na Coreia do Sul e um nos Estados Unidos. Já a China lançou três satélites à órbita da Terra, como parte de uma série chamada Yaugan, que em chinês significa detecção remota. Eles partiram a bordo de um foguete Long March 2D e estão se juntando a outros satélites, lançados em novembro do ano passado e junho deste ano. Apesar de serem apresentados pelas autoridades chinesas como voltados a experimentos científicos e espaciais, analistas acreditam que eles podem também ter usos militares. Vamos ver. Após o lançamento dos três satélites, a China agora tem dez desses equipamentos espaciais Yaugan, orbitando o planeta a cerca de 500 quilômetros de altitude. Eles estão em uma inclinação de 35 graus, a fim de garantir que passem regularmente sobre áreas de interesse. De acordo com a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China, além do uso em experimentos científicos espaciais, os satélites vão fazer monitoramento do uso da Terra e dos recursos naturais e outras atividades científicas. Só que o Instituto Europeu de Política Espacial está alertando para o fato de que muitos analistas enxergam finalidades para os satélites que vão além das civis. Ou seja, a China poderia estar usando os satélites para uso militar, o que inclui o risco de espionagem. Até o momento, o Programa Espacial Chinês lançou 27 missões orbitais este ano e planeja ultrapassar 50 lançamentos até o fim de dezembro. Os Estados Unidos são o único país que realizou mais operações do tipo em 2022.